Estamos aqui na escola de educação infantil, Raio de Sol, ao meu lado, Márcia Victoriano, coordenadora de educação infantil, nosso município de Conisa. Márcia, hoje é um evento também muito importante para a educação infantil. Hoje estão reunidas quantas creches aqui? Hoje, nessa instituição de educação infantil, Raio de Sol, estão reunidas as quatro instituições que oferta a educação infantil. São as três creches, Criança Feliz, José Salvador, Martins e a Pequenos Passos e a pré-escola Raio de Sol, para nós estarmos discutindo o regimento da pré-conferência e mais a pré-conferência que discute as metas e as estratégias do plano municipal de educação 2015 que está sendo elaborado agora. Existem algumas dificuldades que foram discutidas aqui hoje? Bom, por enquanto nós estamos estudando o diagnóstico, o histórico diagnóstico da educação infantil, mas logo mais a gente já chega nas metas e estratégias que é onde todos vão dar as opiniões para poder estar melhorando a documentação e requerendo benefícios para o município, de acordo com a realidade do município e de acordo com a necessidade também dessa modalidade de ensino que é a educação infantil. É importante, Márcia, nesses eventos reunir todos os profissionais da educação para poder estar discutindo alguns pontos importantes dentro da educação infantil. Sim, na verdade hoje é considerado de eletivo, era para estar presente todos os pais, os alunos, os professores, né, devido a importância dessa documentação. Mas infelizmente a participação da comunidade escolar hoje é mínima, aqui estão a maioria funcionários da escola, né, pais, acho que nós temos aqui uns 10 pais no máximo, né, o resto é funcionários das escolas.